Então, Flotone, foi realizada a terceira etapa da Operação Tormento. Sete pessoas suspeitas dos crimes de extorsão e tortura foram presas em dois bairros da cidade. Fantone, Pensa e Vitor Cui, eles conversaram com a delegada Érica Ribeiro, que estava nessa operação aí, nessa diligência, terceira etapa da Tormento, e ela vai falar sobre isso aqui. O Fantone, você me conta aí, Fantone, por favor. Na comércio, nós estamos na Delegacia de Homicídios, onde a titular, a doutora Érica Ribeiro, coordenou uma ação que resultou na prisão de pessoas e cumprimento de ordens judiciais. Delegada, por que dessa terceira fase da Operação Tormento? Essa operação teve como objetivo retirar de circulação alguns indivíduos atuantes na prática de crimes violentos, incluindo tortura, e esses indivíduos, eles estavam tentando inserir naquela comunidade um poder paralelo, com que moradores não acionassem a polícia. Então, nós identificamos esses indivíduos, verificamos que todos estão ligados a uma organização criminosa e praticaram, inclusive, crime de extorsão contra moradores do local. E, uma vez identificada, individualizada a conduta de cada um deles, nós conseguimos conjudiciar os mandados de prisão e busca e apreensão em seus imóveis. Entre os presos, alguns chamam a atenção pelo comportamento criminoso? Alguns um pouco mais violentos, outros mais pacíficos, contudo, todos envolvidos no mesmo crime, uma organização devidamente organizada, quando um deles determina e outros vão cumprir a ordem. E o principal objetivo dessa organização é afastar ali as forças de segurança. Então, a Polícia Civil, quem está falando, a gente não admite esse comportamento, motivo pelo qual deflagramos essa operação hoje. Então, eles podem mudar o pensamento deles, porque a polícia chegou, a polícia está na comunidade e vai estratificar outras pessoas ainda envolvidas nesses crimes. Hoje foi a terceira fase dessa operação, desde o início do ano, estamos realizando operações nesse sentido, de retirar de circulação essas pessoas atuantes, querendo inserir esse poder paralelo, não admitimos essa postura aqui na nossa cidade e, sendo necessário, outras operações virão. Agradecer a delegada Érica Ribeiro Senna. Mônica Médio, então está aí a ação da polícia. Às vezes, a mente criminosa acha que a polícia não está de olho. Sim, a polícia está estratificando toda essa linha de comportamento, essas mudanças de comportamento do tráfico de drogas, do crime de homicídio, dos criminosos, das organizações criminosas em Teoflotone. Com as imagens de Victor Cuif, Antônio Pesso para o Balanço Geral.